Música Muito bem, de volta com a aula Amazonas, agora meio dia e 33. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho de todos vocês. Olha, quer ficar por dentro de tudo que acontece nas eleições desse ano? Então fica ligado aqui com a gente. Roda a vinheta. Música Hoje o Manhã no Ar exibiu a segunda reportagem da série Manaus do Alto. A TVA Crítica convidou os nove candidatos à Prefeitura de Manaus para verem de outro ângulo alguns problemas presentes na nossa capital que interferem diretamente no cotidiano da população. O tema abordado com cada candidato e a ordem de exibição das reportagens foram definidos através de sorteio com representantes das coligações e homologados junto ao TRE. Na reportagem de hoje, a apresentadora Daniela Sayag e o candidato Arthur Neto do PSDB conversaram sobre os igarapés de Manaus, direto do RCCOP, o helicóptero da Rede Caldeiraro de Comunicação. Vamos acompanhar. Música Uma cidade cortada de água por todos os lados. Os igarapés de Manaus que um dia já foram cartão postal, há décadas são símbolo do crescimento urbano desordenado. A ocupação irregular degrada o meio ambiente e a dignidade do homem. Eu espero que o futuro prefeito tenha consciência, mas mesmo alguém dele lá, venha olhar para a gente, que olha a situação que a gente está aqui. Nesse trecho aqui do bairro Presidente Vargas, fica muito claro o problema de quem vive às margens dos igarapés. Quando as águas sobem, chega a atingir assim, essa marca aqui, invadem as casas. Quando as águas começam a baixar, vão deixando para trás uma imensa quantidade de lixo que fica preso embaixo das casas. É literalmente como se eles vivessem em cima de um lixão. A senhora acha que a situação do lixo vem piorando ou melhorando? Eu acho que melhorou, porque quando eu cheguei aqui, era muito lixão, aquele sacão assim. Foi errado ficar tudo em cima. O seu Antônio, ele trabalha na área de navegação, né, seu Antônio? Há 31 anos. Ele conhece essa orla aqui como fofos. E ele nos convidou para ir na voadeira dele percorrer um dos igarapés mais famosos da cidade, que é o igarapé do Educandos. Vamos lá, então? Com certeza. Essa parte aqui, seu Antônio do Igarapé, bem no iniciozinho, próximo à ponte, é uma das partes mais antigas também, com habitações que a gente vê, inclusive, de alvenaria. E é muito comum aqui embaixo a gente já ver sujeira para todo lado, né? Com certeza. Você pode filmar embaixo das casas que todas elas têm um tubo de sanitário, um tubo de banheiro despejando dejeto no rio. A gente parou aqui nesse ponto, né, seu Antônio? A gente está exatamente embaixo daquela ponte próxima à penitenciária. Ali, ó, é aquela ponte que faz exatamente a divisão entre o Educandos e o bairro de Santa Luzia. E a quantidade de lixo que a gente vê aqui, esgoto das casas, é impressionante. A gente tentou até avançar, ultrapassar esse limite aqui, essa barreira de lixo, impossível. Daqui não dá para passar, né, seu Antônio? De jeito nenhum, o lixo não deixa. Na volta, encontramos uma das balsas que recolhe o lixo. Só no ano passado, foram retiradas dos igarapés de Manaus 8.500 toneladas de lixo. Esse ano, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, foram outras 2.500 toneladas. Para manter todo esse serviço, essa estrutura, a Prefeitura gasta por mês quase um milhão de reais. Um dinheiro, literalmente, jogado fora. Como é que é para você, todo dia, tirar lixo, que chega no dia seguinte e ter lixo de novo? Rapaz, esse é o nosso serviço, né, que nem eu falei agora. Esse é o nosso serviço, a gente não pode reclamar, né? É o nosso trabalho. Mas você acha que falta consciência das pessoas? Com certeza, vai dar consciência de cada um, né? Cada um pegasse o seu lixinho, colocasse na sacolinha ali para o carro levar, eu acho que não aconteceria esse bocado de lixo assim. Você fica assim um pouco, poxa vida, tirei, estava limpinho, hoje está com... Já vim de novo, né? É, que nem eu lhe falei agora, é o nosso serviço. Se não tiver lixo, não tem trabalho, né? E a gente precisa do trabalho, então tem que ter lixo. Para Jefferson, o lixo também é fonte de renda. Ele é catador de madeira. Você faz essa atividade há quanto tempo? Há mais ou menos uns 5 anos, já. Aí você passa o dia, recolhe a madeira? Isso. Passa o dia, recolhe a madeira, leva para a usina, chega lá, mede e espalha. Do jeito que tem um catador de latinha, você tem um catador de madeira no Igarapé, é isso? A viagem pelos Igarapés do centro fez seu Antônio relembrar a infância, o quanto era tudo diferente por aqui. Você não encontrava um dejeto dentro do Igarapé do Educandos. Por sinal, o Igarapé do Educandos, até a Betânia, só faltava dizer, é água potável. Convidamos o candidato do PSDB, Arthur Neto, para ver Manaus do alto. O tema da reportagem que coube a cada candidato foi escolhido por sorteio. Arthur vai falar sobre os Igarapés do centro de Manaus. É incrível como a cidade cresceu. Pois é, e de maneira irregular, cresceu, ao Deus dará, o povo fazendo as construções e fazendo a sua vida. E a gente percebendo uma falta de preocupação de muito tempo com ordenar a cidade. Então, daqui para frente, para mim, Daniela, é não errar mais. E eu procurei não errar. E sem a ilusão de que a gente, em rápido espaço de tempo, conserta tudo que houve de irregularidade nesse campo do crescimento de Manaus. É uma coisa incrível. Horizontal, é uma cidade, assim, muito complicada. Tem que ser mais vertical, mais verticalizada. A gente percebe o tamanho da responsabilidade por aqui. A gente sobrevoa nesse momento o Bariri. É uma área que sempre, quem tem uma cheia muito grande, os moradores padecem, né? Do ato, do ato, do ato, dos casas. Tudo isso dentro do protesto, o fecho ali, a Constituição Nery. É uma área pontual. Existe algum projeto específico para essa área que tem um problema específico? Para mim, é prosa a mim mesmo. É recurso internacional. E a gente vai fazendo o que pode. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance, eu faço. Posto de madeiras, procurando cuidar de as casas não caírem. Enfim, é um quadro muito dramático. Eu só lamento, porque eu não queria essa situação e só procuro amenizá-la. Enfim, com casas seguras, a solução verdadeira disso vem com mais investimentos no estilo do Prozamin. Isso é que vai realmente dar um bom toque, assim, de eficácia para essa solução. Candidato, alguns moradores reclamam, inclusive, dessa assistência, da colocação de pontes de madeira. Primeiro, eu queria saber, é uma obrigação da prefeitura? E se for, como é que é feita a seleção dos lugares mais urgentes? Olha, nós temos tudo esmapeado na defesa civil. E Manaus não tem poucas áreas urgentes. Manaus, ela é em si uma urgência. Manaus é uma urgência. Então, as pessoas que reclamam da ponte de madeira, não sei se não são as mesmas que me pedem para fazer ponte de madeira para elas poderem trafegar. Como é que o senhor pretende equacionar isso, né? Educação ambiental, talvez, dessas pessoas? Exatamente, olha só. Ano que vem a gente pretende trabalhar já com inclusão ambiental como matéria no ensino mais primário, mais fundamental. E porque, na verdade, a criança acaba educando a todos nós. Educa a nós pais, a nós avós. Ela educa. Agora, veja, eu queria fazer uma observação sobre lixo. Este ano, já retiramos mais de 2.500 toneladas de resíduos sólidos dos igarapés. 2.500. Isso significa 65 quilômetros, se a gente for fazer extensão. Isso significa mais de 16 toneladas dia. Agora, não é o lixo mais caro que a gente paga. 800 mil reais ou 792 mil reais por mês. Não é o mais caro. Mas é o lixo mais caro relativamente, porque ele não deveria estar ali. Tenho muita saudade, Daniela, da minha infância. Eu tinha 20, sei lá, ou 12, sei lá quantos bauneiros públicos à disposição da minha geração. Tínhamos tudo isso. Hoje você tem a ponta negra. Eu brincava, matava a aula com os colegas e eu ia, não recomendo isso a ninguém, mas eu ia nadar ali e me segurava nas defensas dos barcos. E era um jogo de gato e rato, porque o pessoal se irritava e estava correado na gente. A gente largava e continuava a nadar. Isso nos igarapés, pessoal? Perdão? Isso nos igarapés? Igarapés, puxa vida. Eu aprendi a nadar no Mindu. O que o senhor sente e o que o senhor acha que pode ser feito para recuperar esses pequenos rios que cortam a cidade de Manaus? Olha, quando é uma água de pouca quantidade, de pouca densidade, por exemplo, a lagoa do ali do Chapim, aquilo ali dá para você ir resolvendo com métodos mais simples e baratos de purificação da água. Agora, o igarapé, eu repito, ele demanda investimentos internacionais, inclusive. E quem fala o contrário não está sendo sincero ou não está sabendo exatamente o que é a cidade que supostamente pretende governar. Tem gente que diz que é possível ainda reutilizar os igarapés, inclusive como uma via de deslocamento, evitando, por exemplo, mais ônibus nas ruas. O senhor acha que isso é possível ou isso é uma ilusão? Não, olha, tem um projeto, se eu entendi bem, um projeto do engenheiro Nelson Neto, falecido já, que transformou a Manaus numa veleza. Uma veleza de águas não límpidas, né? Porque não se tratava de despoluição. Mas eu acredito sim que é possível se trabalhar um modal que não seria o fundamental, mas um modal que teria que ter uma estação, teria que ter segurança no embarque, no desembarque, um modal fluvial. Qual é a parte da prefeitura que cabe para a resolução desse problema? A parte da prefeitura é a preocupação com o povo que está lá. A outra, a gente faz ponte de madeira, a gente dá cesta básica na crise, a gente procura fazer o que está ao alcance da prefeitura com recursos vinguados. Ou seja, é um problema grave, muito grave e que, a meu ver, começa com a decisão de não deixar piorar. E agora vamos ver o que vai ser destaque amanhã no programa Manhã no Ar com Daniela Sayag. Olá, Dani. Olá, Márcio Paz Barreto e você que acompanha o Alô Amazonas. Olha, nessa quarta-feira, aqui no Manhã no Ar, a gente apresenta a terceira reportagem da série Manaus do Alto. Serafim Correia, do PSB, fala sobre saneamento básico direto lá de cima do RCCOP, o helicóptero da Rede Caldeiraro de Comunicação. Vamos discutir uma série de coisas, uma entrevista que foi feita lá em cima, nas alturas, perto das nuvens. A gente traz também, nesse feriado da Pátria, de 7 de setembro, muito serviço para você, dicas do que fazer com as crianças e todas as informações aí do desfile militar. Isso e muito mais a partir das seis da manhã, aqui no Manhã no Ar. E eu espero todos vocês. Não perca o Manhã no Ar, a partir das seis da manhã desta quarta-feira. E olha só, tem muita gente passando o aperto no Brasil. Gente de bem que trabalhou a vida inteira, mas uma coisa aqui, outra ali e acabou se endividando. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público e está nessa situação agoniado, precisando resolver a sua vida, presta atenção, meu amigo. Presta atenção porque a notícia é boa demais. O grupo BMG, que todo mundo já conhece porque é parceiro de longa data, abriu a HELP. Olha que beleza de nome. HELP significa ajuda. Isso mesmo. Que às vezes a gente precisa de um HELP, né? Para resolver e seguir em frente aí. A HELP tem lojas de crédito no Brasil inteiro. Ligue agora mesmo. Vá lá. Eles vão ouvir você, o que você precisa e resolver o problema, hein? A HELP tem pelo menos três soluções para você. Empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e empréstimo para quem está negativado e sem imagem no consignado. Só um HELP resolve. Ligue agora mesmo o telefone que está aparecendo aí na sua tela e resolva todos os seus problemas. E olha só, hoje é terça-feira, né? Terça-feira é dia de quê? Da diva da comunidade. Olha a vinha que está chegando. Nossa querida diva da comunidade, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Olha, estou vendo que você está rodeada de flores, num verde muito bonito. Gostei do visual aí, viu? Gostou? É um cenário novo, diferente do que eu faço todos os dias. Tá certo. Agora, minha diva, nossa diva da comunidade, onde você e sua equipe estiveram aí, qual foi a comunidade que você viu, o que você registrou nas suas andanças pelas comunidades? Pois é, eu e o repórter cinematográfico, Tarsísio Eden, fomos até o Lar Batista Janel Doyle, que fica no Mauazinho, na zona leste da cidade. O abrigo é um dos mais antigos da cidade e o que eu encontrei por lá foi muito amor, superação, mas dificuldade também. Assim como o país enfrenta a crise econômica, o abrigo também não é diferente. Vamos ver a reportagem. Esse aqui é o Lar Batista Janel Doyle. Ele fica no bairro Amazonino Mendes, na zona leste da cidade. Ele recebe crianças de 0 a 12 anos de idade que estão em situação vulnerável. No local, nossa equipe de reportagem é recebida pela Magali, que está aqui desde o início. A Magali é conhecida, inclusive, por ser uma grande mãe que doa a vida para essas crianças que precisam de muito amor, né, Magali? Muito, muito mesmo. É nossa realização poder dividir um pouquinho do que Deus nos dá e fazer com que a vida das crianças seja menos dolorida. A Magali, hoje, ela é mãe praticamente de 100 crianças, porque aqui no Lar Batista Janel Doyle existem dois projetos. Um é para acolher as crianças que já moram aqui e um outro projeto que é voltado para as crianças aqui da comunidade. Como é que funciona isso? Então, um chama Serviço de Fortalecimento de Vínculos, que a gente trabalha com as famílias, as crianças, jovens, adolescentes, os adultos da comunidade, para que as famílias aprendam a se cuidar. E o outro, que vocês acolhem aquelas crianças que já não têm essas famílias por perto. São crianças chamadas de situação de risco, que têm os seus direitos violados, né? Então, entra maus tratos, abuso, abandono. O Lar Batista Janel Doyle faz um trabalho social e também voluntário. A instituição depende exclusivamente de doações. É por isso que a instituição precisa sempre da ajuda financeira da população. Então, nós temos um convênio com o Estado, também com a Prefeitura, as ajudas. E nossos funcionários são da casa, são remunerados pela casa. E também temos um grupo de professores que é da CEMED. São várias mãos para que a gente consiga realizar o trabalho, para que a gente tenha um atendimento de qualidade. E essa qualidade que é oferecida pelo abrigo pode mudar dezenas de vidas. Por isso, as doações podem fazer toda a diferença. E você, aí de casa, pode contribuir com dezenas de vidas. O que mais a instituição precisa urgente? Olha, a gente precisa de roupinhas de bebês recém-nascidos, toalhas de banho, toda a parte de enxoval de bebê a gente está precisando. Também do leite nansói. E a gente tem uma necessidade básica que está bem difícil, que é a nossa conta de energia. Então, nós estamos com a conta de energia atrasada, já recebemos equipe de corte. Então, a gente está bem angustiado por essa conta que a gente não está conseguindo pagar. E a gente pode ter pessoas também que podem se tornar padrinhos, que podem doar financeiramente todos os meses, né? Nós temos o nosso site, que é o www.larbatistamanaus.org. E aí, lá pode acessar, pode fazer o seu cadastro. A partir de 20 reais, você já pode se tornar um mantenedor, fazendo direto para a conta. Para encerrar a matéria de hoje, eu quero até parabenizar a Magali, porque é uma pessoa que está desde o início. E eu também sou mãe. E eu sei que criar os filhos hoje não é fácil. Inclusive, a Magali, gente, nos atendeu hoje carinhosamente, mas ela está com problema de saúde, está com esgotamento físico. E a pedido do médico, ela precisava estar descansando. E ela abre mão, grande parte do dia dela, para fazer tudo isso aqui. Então, a você, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E é claro, o pessoal aí de casa, vamos continuar doando, vamos continuar ajudando. E não só em datas especiais. Porque todos os dias da nossa vida, precisam ser especiais. Você quase faz eu chorar, viu? Pois é, é uma lição de vida para todos nós. É muito emocionante. Para mim, que sou mãe, Márcio, não é fácil. A gente vê ali dezenas de crianças que precisam de ajuda. E aí a gente faz o apelo para o pessoal de casa. Você viu que a Magali disse que o pessoal lá está com a conta de energia atrasada. Eles precisam de leite Nansói, que é um leite especial para as crianças que não podem tomar qualquer leite. Ou seja, precisam também de enxoval para beber. Ou seja, toda ajuda ali é muito bem-vinda. A partir de R$ 20,00, você aí de casa, que está assistindo o programa Lua Amazonas, que já viu como é, que é feito esse trabalho nesse abrigo, que é um dos mais antigos aqui de Manaus. É um trabalho levado a sério. E eles precisam muito desse apoio. A gente está disponibilizando aí o contato, que é direto da Magali, que é diretora do abrigo. E aí você pode contribuir, pode entrar também através da página do Facebook. Ou seja, são várias as formas que a gente pode ajudar. Ir do lar, ser voluntário. Ou seja, o dia das crianças está chegando, Márcio. E a gente faz esse apelo aqui para o pessoal de casa. Um apelo carinhosamente. Quer dizer, a partir de R$ 20,00, uma lata de leite, a gente pode contribuir com vidas ali dentro. Verdade, Catiana Pontes. Esse é o papel social do cidadão, né? Muitas vezes a gente fica em casa, não tem noção do que acontece nessas instituições filantrópicas, instituições sociais. E aí o Lar Batista Janel Dói, ele realiza com muita, mas muita seriedade, esse trabalho em prol das crianças carentes. Crianças que estão em risco social, né? Parabéns à dona Magali Araújo. Conversei com ela outras vezes já, conheço o abrigo, né? E sei do trabalho sério que eles desenvolvem lá. Então você que está assistindo, vou reforçar aqui o pedido da Catiana, você que está assistindo o Alô Amazonas, e a gente sabe que existem muitas pessoas solidárias assistindo o Alô Amazonas, você que tem uma roupa que não usa mais, um tênis que não usa mais, não tem problema. Não é só material e roupa para criança que o Lar recebe como doação, não. Porque eles realizam lá, Catiana, brechós, vários brechós. Eles vendem essas roupas, revendem. E aí o que arrecadam? Pagam a luz, pagam a conta de água, compram leite. Enfim, se mantém lá através também desse brechó. Então se você que está assistindo aí, o telefone está na tela, o telefone para doações. Tem o site também, que é o larbatista.org, você pode entrar e fazer a sua doação. Se torne aí um doador, um mantenedor do Lar Batista Janel Doyle. Muito bacana essa sua matéria. Eu fiquei emocionado, porque a gente que é pai, mãe, você se emociona muito com matérias assim, viu, Catiana? É, não tem como não se emocionar, né, Márcio? A gente que é jornalista, é emoção pura. E a gente que é mãe, que é pai, a situação não é diferente. Quando a gente entra naquele local, a gente vê dezenas de pessoas ali que abrem mão do dia a dia. Elas ganham um valor muito mínimo para... Acaba que é uma ajuda que elas recebem. E aí a gente olha para aquelas crianças que foram abandonadas, que chegaram lá em uma situação bem difícil mesmo. Não tem como não se emocionar. E aí uma mulher dessa, que é mãe de multidões e faz um trabalho desse voluntário, ela acaba indo para o hospital acompanhando as crianças que estão doentes também, que não tem acompanhante. Ou seja, é um projeto muito lindo, mas que precisa de ajuda para continuar vivo. Tá certo. Agora, estou vendo aí que o seu look hoje... Olha, vê se eu aprendi. Você está de PB, é isso? P e B. Ah, P e B. P e B. Quase é o acerto. P e B, que é o preto e branco. Daí errei. Olha, estudei tanto, errei o I. Tá bom, isso faz parte. Você já está num caminho muito elevado. Já sabe o que é P e B, que é homenagem ao MPD. Já te falei, né? E eu coloquei essa blusinha aqui, estilo ciganinha, que está super em alta, com essa calça branca, flat, também com detalhe aqui, ó, nas pernas. Eu adoro. E é uma cor que nunca sai de moda, é uma cor tradicional. E o look lá da Vitória Viana, Márcio. Maravilha, hein? Maravilha. Eu gostei. Queria saber se Pepinho Corrêa gostou. Você está meio fora do padrão aí, mas você gostou, Pepinho, do look da Catiana? Gostei, perfeito. Perfeita. O que você achou desse modelito P e B? Todos os modelos que a Catiana veste, tem a repercussão aí, é perfeito. Qual a nota você daria para a Catiana hoje, para o look da Catiana? Dez. Dez? Dez. Olha aí, Catiana, você ganhou o dez hoje, hein? Tem bom gosto. Olha! É? Você ganhou o dez hoje. Muito obrigada, vocês são muito gentis. Eu vou aproveitar aqui, Márcio, para mandar um beijo para o pessoal lá da Vitória Viana, em especial a Isana, a Bianca, a Mara, todo mundo lá ligado. A Bianca que é super sua fã, né? Já falei aqui. E também para a Dora Alice, lá da Cacau Show, do centro da cidade, que me mandou uma lembrança deliciosa. E eu aproveitei o fim de semana, Márcio, e a segunda-feira aproveitei minha folga, é claro, para comer os chocolates maravilhosos que ela mandou para mim. Um beijo para todo mundo de casa e, olha, mais detalhes do look de hoje, vai lá no meu Instagram, Catipontes, e eu conto tudo, viu, Márcio? Valeu, Catiana Pontes. Olha, vamos marcar para a gente lá na Vitória Viana, hein? Está me devendo essa visita lá, hein? Vamos marcar. Valeu, Catiana. Eu estou esperando, viu? Está certo. Eu estou esperando, eu estou esperando. Vamos lá. É isso aí. Essa é a nossa diva da comunidade, Catiana Pontes. Agora eu tenho um recado especial para você sobre um serviço, olha, que todo mundo precisa e que está ao alcance de todos. Vocês já foram ao dentista? Olha, se você precisa melhorar sua vida, melhorar sua autoestima, o seu sorriso faz toda a diferença. Sabia disso? Pois é, e eu tenho a solução aqui para vocês. Nos consultórios odontológicos dentista, eu garanto que você vai fazer o seu tratamento e vai ser bem atendido nos endereços que você está vendo aí na sua tela. Você vai fazer todos os procedimentos que precisa. Lá você vai colocar o seu aparelho ortodôntico, vai fazer a sua prótese, vai fazer a sua extração, sua obturação, vai fazer o seu clareamento, seu implante e todo tipo de tratamento que você precisar. Olha, somente lá você tem a garantia de qualidade e bom atendimento. E com preços que eu garanto que você vai se surpreender. Pode ir lá que eu recomendo. São dois endereços com ótima estrutura e profissionais prontos para cuidar do seu sorriso. Pode ir lá e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu vi o Márcio Paz Barreto falando no Alô Amazonas e eu vim conferir. Os endereços são Rua Henrique Martins, número 100, no Calçadão, ali no centro da cidade, esquina com a Joaquim Sarmento e também na Avenida Eduardo Ribeiro, número 647, também no centro da cidade, ao lado da Caixa Econômica Federal. Consultórios Odontológicos Dentista, cuidando do sorriso do Brasil. Pessoal, daqui a pouco a gente vai trazer informações de um tiroteio que aconteceu lá no bairro Nova Cidade. Não sai daí que é só um instante. Já já eu trago os detalhes para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho